O que é, meu irmão? Tá olhando o que? O que é? O que que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu pulo. Segura o meu pulo. O que que é? O que que é o tarão? Tá olhando o que? Gostou da minha perna? Quer meter a mão, palhaço? O que que foi? O que que foi? Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Opa, esqueci a facecam, calma aí. Aí, agora sim. Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer mais uma partidinha de Spirit Dessa vez com o novo Memento Mori nerfado. Ou seja, acabou aquela de, ah, tá uma SWF no meu lobby ali, que eu sei que é tóxica e tal. Vou botar um Mori, vou destruir esses caras. Não tem mais como. Já era. Agora o Mori só pode mementar no terceiro gancho da pessoa. Ou seja, aquele gancho que a pessoa iria morrer. Você bota ela na terceira vez no gancho, ela morreria. No caso, você não precisa mais. Se você tem Mori rosa ou Mori verde, não importa. Você pode mementar ela no chão ali no segundo pra terceiro gancho, ok? Então, eu espero que pelo menos os sobreviventes agora, eles não quitem mais no loading, né? Por causa de Memento. Porque agora o Memento tá nerfado, né pessoal? Convenhamos. Bom, então eu tô jogando Kid Spirit. Faz tempinho que eu não jogo de Spirit no canal. Eu sei que o pessoal gosta um pouquinho de ver Spirit aqui. Ver Spirit aqui no canal. Então, escolhi ela pra ser a killer da vez pra gente jogar um pouquinho de Mori, ok? A build é exatamente a mesma, todo mundo já sabe. Barbecue e Chilli pra mim sabem mais ou menos onde é que tá os sobreviventes. O Vasco em Giro e Carrossel pra mim dá um slow nos geradores, tá? O Intervenção Corrompida pra não tomar aqueles dois. Os geradores primeiro no começo da partida. E obviamente o Strider pra gente calterar também um pouquinho o Iron Will. E a gente ter uma noção melhor no phase aí, ok? E obviamente no Memento, Memento Mori Rosinha. Pra gente tentar mementar o máximo de pessoas possíveis. E, obviamente, de Addams eu tô levando o amuleto Xiaoshiawas. Né? Que aumenta a duração e aumenta a velocidade. Sempre duração e velocidade, basicamente, pessoal. Bom, então é isso. Espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like se for comentário. E também marca o sininho, pessoal. Não esquece de marcar o sininho. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Vamos lá. Eu quero ver se os sobreviventes agora vão quitar na tela de loading, hein? Nem sobreviventes. Vocês não têm mais motivo pra quitar em tela de loading quando não virar a oferenda, hein? Não tem mais essa de ups, caiu a minha internet, tá ligado? Porque eu sei que vocês fazem, eu sei que vocês são safados, vocês fazem isso. Vamos lá. Fosso do sufocamento. Ok, é uma pinha que eu amo no jogo de sobrevivente. Ok. Ótimo. Fingi que eu não vivo, fingi que eu não vivo, fingi que eu não vivo, fingi que eu não vivo. Mano, eu tive muito aqui, mano. Era só o que me faltava, né, velho? Ok. Eu só queria ter mais certeza. Caraca, vocês já estão terminando o primeiro gen, velho. Ok. Eu aceito. Um gen, duas rook, eu aceito. Ah, ah, ah. Ele... Eu não sei se ele quis realmente pular ele, se ele tentou de alguma forma rilar o maluco. Vem. 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 Aí, estão trolando, hein. Aí, estão trolando, hein. Eu só queria mementar, né? Cadê o outro cara que tava correndo por aqui? Ok, vai lá, mano. Salva lá, salva lá, salva lá. Salva lá, salva lá, salva lá. Eu preciso botar todo mundo duas vezes no gancho, velho. Boa. Será que eu já posso mementar? Ó, eu não posso. Eu vou pegar porque ela vai ter DS, então a gente deixa, vai. Ela não tem DS, então. Duas vezes pro gancho. Não dá mais pra mementar. Vocês viram ali que não apareceu o memento. Ok. Na verdade, eu deixaria ela salvar, né, mana? Só que eu quero garantir logo a hook dessa mina aqui, vai. Acho que o outro cara não vai soltar a mão, né? O maluco já quitou de insta. Vai. Eu não ouvi o David gemendo ali, vai. Eu não ouvi, eu não ouvi. Vamos lá. Vamos lá, David. Fica bem longe, mano. Ok, ele quis se curar primeiro. Só que eu já não tenho tanto tempo, né, David? Vai salvar aquela mina lá primeiro. Os caras vão correr seco pra esse gancho. Ó. Agora eles estão correndo seco. Estão mais ou menos, ó. Vou botar a minha telinha, a minha coisinha ali, ó. Da mão, ó. Estão mais ou menos aqui, ó. Eu diria. Para de mexer essa mão, espírito. Ó, 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 ó. Estão chegando. Quase que eu acerto, David. Quase que eu acerto. Ok. Vamos lá. Eu ouvi uma respiração, velho. Ok. 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 E... Mementos mori. Olha a calcinha da Spirit, velho. What the fuck? Mais 18, mais 18. Mais 18, velho. Isso. Eu acho que o David já foi duas, né? O Gancho, não tenho certeza. Double backing. Sabia que teria que ter isso. Eu queria ver se ela ia dar um slow pra cima da pallet. Se ela ia fazer o slow vault de volta. Vamos lá. Ok. Dois moris. Agora só posso no segundo gancho, né? Então... No terceiro, né? Basicamente. Não é mais no segundo. Terceiro gancho, basicamente. Teria o gancho da morte. O David tá full HP. É um pouco difícil achar ele. Opa! Ou nem tão difícil, né? Ah, David. Eu vou mais uma, pessoal. Eu vou mais uma aí. Que eu sei que se eu mandar só essa partida aqui, não vai ficar tão bom. Ok, Coldwinds. Córrego atormentador. Vamos ver se a gente vai conseguir mementar um pessoal aqui com um olho nerfadinho. Vamos ver os nossos corrupts. Ah, já vi corvo voando. Tem um cara ali em cima, mas eu vou nessa mina aqui que ela tá... Por que que tu esperou até eu te dar um hit, mano? Achei que tu ia ter arrancado explosiva. Vamos lá. A coisa dela me trollou muito, mano. Que gemido dela. Ok, bora. Nem ferrando. Isso, me dá check também. Me dá tudo, me dá tudo. Give me all. Ok, chega, mano. Chega, 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 chega. Chega de gastar pallet. Vamos. Já era pra mim ter te derrubado lá no zapelinho, mano. Acabou que... O nosso querido... Strider deu uma trollada, né? Deu uma trollada violenta, velho. Deu um 출�. Coisa que é o Wilson. Do de educação mínimo. Tu depois vai aparecer dentro do armário, né? Do de chance. Não sei pra onde é que foi esse cara, mana. Tá muito staff. Oi? What? Eu achei que vocês iam estar na pallet, pelo menos. Vou dar mais um hit nela. Beleza. Cara, quem tá machucado. O que? Tem de nada, mas tudo bem. Pula. Ele meteu o pé, ok. Fez certo, fez certo. O pessoal tá jogando legal, mano. O pessoal tá jogando legal. Opa. Opa. Só pra ver que os caras têm uma noçãozinha. Eles param de correr. É, eu sou muito lenta, mana. Ah, por que que tu não deu o slow-out de volta? Jogando bem, David. Jogando bem. Lembre-se que ele tem dead hard ainda, mana. Eu acho que esse cara tá de Iron Will. Ele tá gemendo bem baixo. Aí não, né? Ah. Bom, já vamos mementar essa mina aqui. Ó, jamais deveria ter dado a cara. Ok. Perfect, mano. Vamos lá. Posso? Obrigado. Ah, agora não pagou, mano. Agora não pagou. Agora ficou um paninho assim, ó. Por cima, mano. Deu bom, deu bom. Ok. Perfect fez ali em cima dela, mano. Basicamente. Tá aí em cima da guria. Temos um corvo. Temos um corvinho, ó. Vai pular? Não. Ele tá de sprint, provável. Quero só te dar o primeiro hit, mano. Só te dar o primeiro hit. Ok. Iron Will, né, mano? Iron Will, Iron Will. Fica leotar dentro da cheque. Ok, mais um Perfect Feet. Foda que os geradores estão indo muito rápido. Muito, muito rápido. Todos eles estão próximos. Ele tá de Iron Will e... Espero aqui pra não gritar. Ok, tem ninguém aqui. Ué, tem gente aqui já descendo. Tô ouvindo alguém correr. É o senhor. Aqui eu consigo um hit em ti. Mesmo que tu derrubasse esse daqui, mano. Vamo lá. Deixa os dois ali, vai. Ok, Perfect Feet de novo. Os caras estão fazendo jogadas que eu normalmente não acho que eles vão fazer. Ok, tenho dois muros pra dar, velho. E o cara tá no gem, mano. Eu vou deixar salvar, vai. Eu só vou espantar ele daqui. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ganhei a partida. Basicamente ganhei a partida. Só que eu quero que ele vá salvar. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Não sei se ele chega em algum dos dois. O do base vai morrer, velho. Vamo lá. Agora é o senhor, né? Velho, hard na palete. Ok. Vamo tentar dar mais um Perfect Feet nesse cara. Ele tava na palete, velho. Pera aí. Ele tá acampando muito essa palete. Falei? Tá acampando muito essa palete, velho. Bom. Virada de jogo, né, velho? Virada de jogo, velho. Vou te botar no local onde eu possa mementar melhor, velho. Rei e leão. Acho que rei e leão vai dar bom, né? Ou aqui, velho, vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Toma. Quatro molho nesse vídeo, né? Era pra ser três, velho. Mais maluco que Juxagem. Se dropasse uma hatch aqui pra ti, mano, tu seria muito sortudo, velho. Joga na cena. Ok, mano. Didis. Opa. Aí sim. Toma. No comecinho, mais ou menos. Depois a gente pegou de novo a manha. Dois mores. Duas kills. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Mostramos aí. Queria ter mementado todo mundo, né? Mas um pessoal se matou, outro pessoal quitou. O outro cara quis preferir fazer mais um gerador do que salvar um amiguinho. Aí sabe como é que é, né, mano? Mas deu pra dar pelo menos dois mores, inclusive. Pagou, né? Né, Spirit? Senhora Spirit? Tem que baixar mais essa saia aí, hein? Próxima vez aí. Fica ligada. Bom, então é isso. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Valeu, falou e eu fui. Ativa o sininho, pessoal. Ativa o sininho. Fui.